Ainda não tem como isto pois vai dar Ainda não tem como isto pois vai dar Ainda não tem como isto vai dar o sol Ainda não tem como vai dar um barco no local E a raça metrôs de rio Ainda não tem como isto é que for Vamos, Ati! Ainda não tem como a testa Ainda não tem como isto vai dar Ainda não tem como isto vai dar Ainda não tem como isto vai dar Vai cantar, te amo, sei bailar, igual que bailar no mar. Quando me pique, amarei. Corazão, comprovação, bailou e solos altos. Quando me pique, amarei. Corazão, comprovação, bailou e solos altos. Corazão, comprovação, bailou e solos altos. Vamos adelante, é um fruto. Vamos a tocar, vamos a tocar. Corazão, comprovação, bailou e solos altos. Increíble. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Aplausos